Item 39, processo 48.100, 34.09.1995.75. Transferência da Light Energia S.A. para Lages Energia S.A. da concessão referente a PCH Lages, otorgada por meio do decreto 100.0 de 28 de maio de 1996, do lado com o despacho 1.751 de 2013, localizado no município de Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Diretor relator, doutor Reivio Barros. Lages foi otorgada a Light Energia S.A. por meio do decreto 100.0 de 28 de maio de 1996, sob o regime de serviço público. Posteriormente, por meio do despacho 1.751 de 2013, o regime de exploração foi alterado para a produção independente de energia e a usina passou a ser enquadrada como PCH em 17 de dezembro de 2013, foi firmado um contrato de concessão número 008 de 2013, que regula a exploração pela Light da PCH Lages, estabelecendo seu cronograma de implantação. Em 5 de maio de 2014, foi solicitada pela Light a transferência dessa autórgula para a empresa Lages, a energia, quando foi encaminhada a documentação necessária à instrução do processo. A SCG, mediante a nota técnica 196-214, de 11 de junho de 2014, fez análise do assunto, encaminhando o processo para a deliberação da delito colagiada, sendo o processo ainda distribuído em 16 de junho de 2014. A minuta de resolução e termo aditivo ao contrato de concessão foram analisadas e estanceladas pela Procuradora-Geral do Anel. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo de transferência de concessão, que tem fundamento no artigo 27 da Lei 8987, combinado com o artigo 4º, inciso 11, do Decreto 2335. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A SCG verificou que foram atendidas todas as exigências para a transferência pretendida e que é interessada em estar a regular com suas obrigações setoriais, recomendando que a diretoria aprove a solicitação. Foi requerida ainda a alteração dos marcos intermediários do cronograma de implantação da alzina, conforme apresentado na tabela a seguir. Então, existem os principais marcos, início de obra, início de obra civis, concretagem, início de montagem, linhas de obra de SLTs, conclusão de montagem, início de operação em teste comercial e início de operação comercial. Portanto, o contrato inicial de concessão 08 previa a entrada em operação em 1º de janeiro de 2016 e está mantido na proposta a data de 1º de janeiro de 2016. Considerando que se trata de alteração apenas nos marcos intermediários de construção, mantendo-se a data da entrada em operação comercial da usina, não existe óbvio a alteração da proposta pela empresa. Diante do exposto do que consta no processo 48.100.3409, barra 1995, dígito 75, voto por emitir resolução autorizativa, na forma da minuta anexa, que visa transferir a concessão da PCA Galaxes para Larges Energia SA e alterar os marcos intermediários do cronograma de implantação da usina e aprovar a minuta do 1º termo aditivo ao contrato de concessão número 008, barra 2013, é o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamado de Editoria decidiu, pela transferência da concessão da PCA Galaxes para Larges Energia SA, e alterar os marcos intermediários do cronograma de implantação da usina, aprovar a minuta do 1º termo aditivo ao contrato de concessão 008, 2013. Próximo item.